Vai ter que aplicar nele, vai ter que aplicar nele, vai ter que aplicar nele Senão vai vir muito, vai vir muito Aplica, 5 Matei, só um, só um, só um, só um, só um, só um, matei Matei, matei quem? Você matou o Patrick, cara Meu Deus Mano, e agora? Lascou Vambora, vambora Deu merda, deu merda, gente Deu merda, lascou